Mãe gá guá Jesus hã, ká, xí, kazatá, kufó, ninho guá hã. Mãe gó lhá xã, lá tá, kú lhá zá. Ixá fê, lá dá xá, lá tá, nho, ká tí, kú hã. Mãe gué rá em mã e nín, dú gá tá, tom. Mãe gú lhú, iá em mã e, mãe gá te, Jesus hã gá télhá xú tín, hã, dú lhá lá gá sã, díá. Mãe gá tí, gá fó a ní, mã e nín, na, mátá, gú, nho, kú, xí, kazatá, kú, nã. Lhá xí, gú, díá, tún zá, ná. Chá tí, í zá kú, chá, díá ván, mátá kú, díá í ní. Hó mát zá télhá, mát kú, hú, í xá chá. Chá mát kú, í mú, ná, lhú, kú, ná, í lá, í nín, nín, chá.